Boa tarde, meus queridos! Olha onde nós estamos! No município de Ibirama, Santa Catarina No rio Selim, sabe por que é o rio Selim? Aqui tem um rio, está vendo ali? Tem um rio ali Ali tem um moço, está vendo? Vai para lá Esse é o Ribeirão Moçada e ali vai para o rio Selim Esse aqui não é? Esse é o Ribeirão Moçada e aqui é o rio Selim Ah tá, então Aqui os dois se juntam depois Ah, os dois se encontram aqui Esse é o rio Selim Ah, o rio Selim, gente E eles se encontram aqui Até muda a cor ali, está vendo? Muda a cor do rio Certo? Nós estamos no interior, gente Ele fica a 10 km 10 km do centro do município de Ibirama Ibirama quer dizer terra da fartura Isso Aí, garota Tem um barulhão aí, gente Vamos lá ver a tapona? Vamos lá É o seu Manfredo, né? Manfredo Manfredo, ó, seu Manfredo Eles gostam que a gente fala assim Aqui, gente, ó, a tabelinha bonitinha, está vendo? Ali, ó É ali, ó Show? Tem um telefone aí, ó Ó A flor bonitinha, ó Hoje é um sábado, gente Sábado à tarde do dia... Hoje é dia 20... 23, né? 23 de abril, gente 2022 Nós estamos aqui no interior do município Vamos dar uma olhadinha nesse lugar Bonito? Essa tapona foi construída em 1946 46, cara Pelo meu pai Olha só O meu pai tinha apenas 21 anos de idade E essa vontade de construir alguma coisa movida a roda de água É, que aquilo lá era a energia nossa da época, né? Não tinha energia da época, então... É, tinha que fazer isso aí Esse terreno aqui era do meu avô Que veio da Tchecoslováquia Aqui pra Ibirama Olha só Mas o meu pai nasceu aqui Sim E meu pai nasceu em 24 24 E em 1946 ele construiu Olha só Caidado, novinho, novinho, cara Fez isso aí Então nós vamos mostrar ali Tem como nós ir lá por baixo? Vamos Mas eu vou dar uma ligada depois Ah, é Beleza, pessoal? Aqui tem a tapona E esse é ao lado da marcenaria Ó, marcenaria, gente Marcenaria também Tudo trocado com roda de água Olha aí, ó Fechou, gente? Esse eixo... Era trabalho, gente Era trabalho Vamos ser sinceros E tudo indica que estão trabalhando Tem? Olha, na verdade é assim Eu trabalho na Máquina Zumil Desde os 15 anos Vai fazer 50 anos que eu estou nessa empresa Aham Então eu não faço muita coisa aqui dentro É assim? Mas o meu pai trabalhou muito aqui dentro Olha assim Isso aqui... Deixa eu ver aqui, Nata Deixa eu ver aqui fora Isso aqui ficou só pra... Não, eu ligo depois Eu vou dar uma ligada pra você Mas é assim, ó Faço aqui depois Vamos lá mostrar O movimento lá O fundo é o Ribeiru, né? Isso, vamos Aqui, gente Tem umas ferramentas ainda aí, ó É, isso é uma carrocinha Essas tabas a gente usa pra secar arroz em cima Aham, tá Aqui, ó Deixa cascar arroz também aqui dentro Lá na frente Começa aqui, ó Ó pessoal É, pra começar Pra começar, gente Na época pra gente comer algum alimento Tem que ser assim, tá, gente? Ó Era tudo moinho A gente tem um cheiro Esse é o moinho aqui, ó Esse é o moinho Tem umas fotos aqui, ó É isso, ó São duas pedras Uma é fixa, a outra Aham Aqui está desmontada, né? Sim, sim Mas essa parte aqui é o moinho Ó, moinho Aqui se faz o fubá Sim Essa parte Coloca o milho ali dentro E aí moendo Em cima das pedras, ó Ó Olha aí, 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 gente O milho vem limpinho Não pode ter sujeira Pedra nenhuma, tá? Mas agora pra fazer Movimentar isso aqui, ó Lá no fundo pegou uma alavanca É, vamos lá ver aquela alavanca Faz a máquina funcionar, gente Aí vai devorar um pouquinho Até que vem a água Isso, isso Mas eu sempre digo Isso tem a chave geral pra ligar É, é o botão Aqui eu liberei a água Lá no tapume Ah, vamos lá ver Olha lá, gente Ele liberou aquela água lá no fundo Olha lá, ó Ela vai vir aqui nesse... Isso Aí você vai vir a água correndo aqui, ó Se vem outra lá na frente Beleu, gente? Era assim que a água vinha, gente Como é que se chama isso aqui? Galha Galha, né? Olha lá a água vindo Olha lá a água vindo, ó Ó, aquele liberou lá em cima Vamos ficar olhando aí, gente Enquanto isso a gente vê aí, ó Ó, o pé de laranja Vergamota Mas vamos lá já ver Aí ela vindo ali, ó Olha aí, ó, o volume Essa água aí que vai fazer Movimentar as rodas aí, ó Show? Ela vai indo Olha que velocidade que ela vai Ela tem uma... Uma caída, ó Vamos lá ver agora Vamos ver aqui, ó Vamos lá ver A água indo Ela vai movimentar Ela vai movimentar aquela roda lá, ó Agora a água tá aqui na frente Tá passando por cima da roda É lá, é isso Aqui dá de ver, né? Agora eu vou ligar Ó, ó Tá vendo aqui, ó? Aí, ó Ele vai ligar ali pra água Tá vendo? Tá vendo? Interessante, né, gente? Tá vendo aquela alavanquinha? Alivantou ali a água Vem aqui, ó Olha, ó Começou a rodar tudo aí, ó Olha o barulho aí, ó O milho cai ali, pessoal Tá caindo o milho ali, ó Tá vendo? Cai o milho ali E ele vai liberando aqui, ó Tá vendo? Cai aqui e vai lá na pele Olha, olha Assim pensa Ó Já sai a farinha ali, ó Tá vendo? Tá vendo? Esse milho aqui, ó Esse milho Esse milho Vai pra cá, ó E já sai farinha, ó Tá vendo? Ó Ó que fininha que sai lá Ó Ó que fininha que sai a água E aqui ainda vai mudando pras coisas, ó Aqui, a peneira é um pouco mais grossa Aqui sai a polenta Ó Tá fino, polenta e carona Olha aí, peneira Dobra um pouquinho ali, ó Olha o movimento Tá tudo aí, ó O movimento tá tudo, gente Olha só Olha lá, ó Aqui, ó Isso serve pra limpar o milho Ah, limpar o milho É um ventilador 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 Olha só, cara Pra fazer aquela farinha gostosa aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tem que fazer porrenta, gente É uma delícia Show Agora vamos lá Eu vou lá ver a... 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 Vamos lá fora, gente Vamos lá fora Espera um pouquinho aí Olha lá, ó Esse ali, gente Esse ali é o restinho da água que sobrou Tá vendo? E ela cai aqui, ó E ela vai embora Vai embora Lá pro outro rio, ó Tá vendo? É Agora vamos ver outra coisa Olha só, gente O que que faz aqui, ó Aqui entra toda a força da roda da água Aí tá a engranagem Depois vai aqui pro eixo Olha só, cara Como é que for inventar isso aí? Que interessante Aqui vai pro eixo da transmissão E isso aqui é a parte do cunho Essa é a pedra fixa Como é que vocês tiveram a ideia de fazer isso, cara? Que interessante É, é, é Estão observando? A força que isso aí cria, gente A energia Do passado era assim, gente Muito bom Muito bom Bom demais Tchau 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 E o freio dele, gente É para de jogar! A água na roda Parou a de jogar água na roda Não gira mais e não cria energia Lá no moinho Ó, tá vendo? Muito interessante, cara Show, né, gente? Olha o volume de água aí, gente, ó Ali, ó, na roda Ela tem uma concha E aquela água fica ali, ó E conforme ela vai caindo Ela vai jogando a água fora Ó Uma concha, pode ver, ó Olha os turistas aí, ó Chegando turistas aí, ó Interessante, né, pessoal? Muito interessante mesmo É só parar a água lá que para tudo Vamos ver quanta farinha já fez Est方ra aí Vamos ver Weis, Шпоров pale, né, наверное advice, me助 Atrav開心 Yeah, eu vou Weis Tchau, tchau. Tchau. Aquele descascador de arroz, olha. Olha aí, gente. Fecha tudo certinho, hein? Aquilo e companhia. Esse cara aqui que ventou, cara. Então na verdade ele era um paulista Foi para os Estados Unidos depois Desenvolveram a máquina e depois cortaram ela Muito bem, tá vendo gente? Como é que é? Aqui dentro tem uma trilhadeira de arroz Ah, sim. Trilhadeira, sabe? Ela também é tocada na roda de água Isso é a fabricação do meu pai Em 1962 Essa aqui foi a primeira que ele fez Depois ele fez mais 21 Daquelas maquininhas para os pequenos agricultores Seu pai era o MacGyver Ele era um engenheiro Era um engenheiro, cara Olha o milho aí, gente. Esse é o milho que eu colo aqui Aqui fora é arroz Viu? Tem como eu dar um pulinho lá em cima? E o que que tem aqui em cima? Aqui eu só tenho arroz espalhado Vamos dar uma olhada então Vamos dar uma olhada Sim, sim Olha gente, aqui ele estendeu Arroz com casca aqui, olha Agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhada na massa ali Ali no caso ali na água Lá em cima Aquela água que tu prendeu lá em cima Por aqui, né? É, por aqui Eu vou fechar a água Vamos lá ver, gente Vamos lá É, aqui foi plantado arroz Então já foi colhido aqui, olha Tá vendo? A água já foi colhida É aquele que tá lá em cima no sótio lá Então a própria natureza, gente Impulsa a água é que dá essa força Para a água vir, né? Era assim usada a água Gente, mas vamos e viemos, né? Fazer isso aqui naquela época, cara Hã? Como é que o cara teve a ideia, né? Aquela alavanca lá que ele puxou Ela aqui, ó Ele libera essa água ali, ó Se eu puxar lá na frente ali, ó Tá vendo? Essa aqui, ó Dá uma olhada ali, tá vendo? Ó Ele libera a água e vai lá para a rocha Vem cá, e tudo isso aqui tiveram que fazer? Isso aqui Essa represa, ó Na época era de madeira Em 1946 Em 1960 Meu pai fez tudo de tijolo Tijolo, aí nunca mais se incomodou, né? Porque a madeira em si apodrecia, né? É verdade E esse rio vem da onde? É um ribeirão moçada, um pequeno afluente que vai para o rio E da onde que ele vem, é onde? Aqui dentro tem uns 12 moradores Dá uns 8km lá para dentro Aí é nascente lá dentro 8km é nascente? Beleza, gente A própria natureza nos ajuda A produzir as coisas Mas tem que ter essa engenhoca, né? Tem que ter essa inteligência de fazer essas coisas, tá, gente? Hoje as coisas são fáceis É Você compra a máquina, liga a energia e já funciona É, naquela época tinha que ter, gente Senão eles não tinham comida A calha era tudo de madeira Um pouco depois ele foi fazendo, ó De tijolo Então tudo começou com a madeira A madeira, a madeira, gente Era tudo que eles tinham na época Olha o rio ali, ó, gente Cachoeirinha lá, ó Tudo cheio de pedra Olha uma piscina ali, Natal Vamos tomar um banho ali, ó Vamos pôr o baço aqui, né? Que show, cara Valeu a pena vir aqui nesse município, tá, gente? É 10km do centro do município de Ibirama 10km, ó Estrada de chão Muito bonitinha a estrada Bem conservada Você faz um passeio já Turístico Por ter muita resistência no estilo alemão Então tem tudo isso aí Então tudo isso aqui a gente começou com a madeira Depois que ele fez de tijolo aí pra... Senão não durava tanto tempo como tá hoje aí, né? Muito bem Marcenaria ali, ó Vamos dar uma olhada ali Quer que eu ligue lá? Fui gentileza, lá só Fui na frente Carambola Ó, ele vai ligar uma máquina aqui, gente Nessa marcenaria aqui, ó Aonde que ele faz, né? Jesus amarelo Ó, começou a movimentar, ó Essa ferramenta dele, ó Essa marcenaria aqui também foi montada em 1951 Meu Deus, não tava nem no mundo ainda Eu nasci também em 1956 E hoje tá aqui pra nós ver, né, cara? Sim Imagina no começo isso aqui, cara Meu pai trabalhou muito aqui dentro Meu Deus do céu Na época, lá nos anos 60, todas as 50 E nos anos 60, as casas que foram feitas aqui na localidade A maioria das casas, ele fez as portas e janelas Nossa, olha E naquela época, né, senhor Manfredo? Porque naquilo tinha madeira, né? Sim A madeira era a fator Isso, meu pai falava assim, ó Nessa época tu ia na cenaria Encomendava lá duas, três, duas e deitava Isso era outro dia, já tava ali E tudo em madeira de lei Isso Hoje as coisas mudaram Meu Deus do céu Então nós temos um carro aqui, ó Vai lá pro outro lado Se você olhar aqui, ó Aqui eu... Só cuida aqui com a cabeça física vai girar Bem aqui, ó Do lado de cá Ok Quer ver uma coisa? Tem um pouquinho só Aqui, ó Aqui eu libero a água Em cima da roda Isso Aí tá trabalhando Agora eu passo essa por aí pra cá Aí trabalha a circular Olha aí E a desempenadeira Olha aí, gente Que interessante Essa é uma sala aqui, ó Uhum Oh Só um pouquinho A sala na desempenadeira É Olha lá Olha lá Tudo com conhecimento, tá pessoal? Isso aí é tudo com prática Olha aí Um Um Está Pronto, tudo automático, tudo controle remoto aqui, olha, ali desligou Pronto, desligou, para Aí para tudo, se eu quero trabalhar com a plana, aí eu tiro essa coreia daqui Foi nessa colinha aqui, aí a gente trabalha na plana Olha só, cara Está encaixando ali na roda, olha Agora ele, olha a tira ali, então vamos ligar de novo aqui Vamos ligar de novo, olha lá Deixa eu tirar agora, gira lá, tá girando lá, tá vendo? Vai planear a madeira Fica observando ali, ele vai colocar a madeira ali, quer ver, olha Aí tem uma regulagem, se você quer tirar pouquinho, tirar bastante Aí vai tirar essa coisa aqui, quer ver, essa mancha aqui, olha E clica aí, olha Veio? Que igual a mancha da madeira, esse é planear, esse era unhas' 바로 Olha, tá vendo? Aí ó, show. Muito bom Aí temos uma tupia aqui Uma tupia Uma tupia para fazer modulas Ó Desliga aqui Põe a correia aqui Aqui é tudo automático, tá gente? É só apertar o botãozinho que faz tudo certinho Tudo no controle remoto aqui gente Olha só Olha como já gira rapidinho gente Agora ele vai ligar de novo Olha lá Ele vai trazer energia É como se estivesse ligando a tomada da luz E aí vai sem ó Olha a velocidade disso ali Olha só Olha só Olha só Deixa tudo no planinho Tudo bonitinho É só um exemplo Imagina o dia inteiro trabalhando assim Esse barulhão Esse barulhão Esse barulhão É assim que se trabalhava naquela época Em 1940 São Manfredo Atafona em 1946 Isso aqui em 1951 Meu Deus do céu Ó parou tudo gente Ele aperta o botão E vai estar aqui nesse canal Tá bom Obrigado Aqui o Manfredo Ele cobra uma taxinha de 10 reais Tá gente? Ele precisa... Ali ó Aqui ó Turismo em Ibirama Isso ó Se eu olhar aquele carry code aqui Então dá para ver o que que tem em Ibirama Isso mesmo Inclusive isso aqui gente Isso aqui ó É lá no centro de Ibirama É a tirolesa ó A tirolesa ela tem mil metros Ela passa por cima da cidade toda Olha aí gente do céu Tem turismo para nós se divertir É Então isso aqui... O que que é isso aqui Carlos? Que tem um... Isso aqui é um estabelecimento que faz parte do caminho do Alto Vale Isso ali foi uma placa de patrimônio cultural Isso E agora recente eu fiz um pequeno curso sobre experiências do Brasil rural Opa Também é recente isso aqui ó Aqui ó Aqui nós temos uma foto aqui ó É a época da escola do meu pai Nossa senhora Esse aqui foi o meu pai quando ia na aula Aproximadamente Olha um bonitinho Tinha 12 anos Esse homem aqui Esse era meu pai O condutor dessa obra toda Esse homem aqui Esse cara É a mãe É a minha mãe Isso Que legal cara Que interessante né O trabalho dele em si Hoje tem uma história Vamos ver o que está dizendo aqui pessoal Vamos ver o que está dizendo aqui ó Ó Esse aqui Tivemos uma pequena descrição assim A vida do meu pai Sim É bom Bom Assim as pessoas vão saber De repente sejam parentes de vocês e não sabem E de onde seu pai veio O meu pai nasceu aqui O meu avô veio da Tcheco Aqui tem uma tabela Aqui tem uma tabela Essa tabela se usava na época assim ó O pessoal trazia o milho Então assim ó 60 kg de milho Você não consegue tirar 60 kg de milho É verdade Aí tem 8 pedidos de desconto Sim E além disso tem outra tabela ali Hoje a gente cobra 1,50 kg o quilo Moe é 10 kg de milho Isso Você cobra esse valor para fazer a máquina Moe Isso Moagem Que bom Que bom Vamos ver o que diz mais aqui É Aqui ó Vamos ver aqui ó Lê tudo direitinho tá A gente vai congelando Vai deixando passar tá Aí tu conhece toda a história do nosso amigo aqui ó Beleza então Que coisa mais querida olha Valeu a pena Fazia tempo que eu queria vir aqui São Manfredo Fazia mesmo Muito bem Fazia tempo Os turistas Queriam realizar hoje O sonho E o dia matou a pau né Um dia lindo maravilhoso E não foi difícil pedir Porque as informações Deu de chegar aqui tranquilo Ah tem uma e outra pessoa De repente que não sabe Mas assim A maioria aqui da cidade pequena sabe Ah tá Dá uns girinhos Nós temos que voltar Aí tem aqui ó Tá Ó Quer deixar uma assinatura de visitante? Sim sim claro 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 Sim sim Deixa eu ver aqui né Beleza pessoal? Gostaram? É isso aí ó Era assim que as pessoas levavam a vida tá gente? Se não Não tinha que comer Ok? Um abraço Obrigado pela gentileza de curtir meu canal Certo? Tudo de bom Tudo de bom Olha que coisa mais linda aqui gente Ok? Valeu Deixa eu ver aqui Vamos terminar aqui Olhando pra isso aqui ó Hã? Eu gostei desse visual aqui gente Beleza 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 Muito bem projetado hein gente Muito bem Valeu Um abraço Obrigado Fui Deus no comando Um abraço Fui Tchau 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 Tchau